A safra de milho do Paraná deve ser menor esse ano. 98% da área já foi colhida. A colheita do milho de segunda safra já teve início na maioria das propriedades do estado. As informações são do Departamento de Economia Rural, o DERAL. Até agora, cerca de 1% da área semeada na safra 2013-2014 foi colhida. O número de campos ocupados pela cultura do milho no Paraná caiu mais de 12%. Hoje, quase 2 milhões de hectares são cultivados com o grão. A produção estimada para a atual safra é de quase 10 milhões de toneladas.